ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Vice-presidente Hamilton Mourão vem a Manaus e anuncia o fortalecimento do Centro de Biotecnologia da Amazônia. Delegada Emília Ferraz é nomeada para o comando da Delegacia Geral da Polícia Civil do Amazonas. É a primeira mulher à frente do órgão. Polícia Militar apreende quase 2 kg de ouro e 300 kg de pescados ilegais. A carga veio do interior do estado. E tem carnaval, nós vamos mostrar os melhores momentos da transmissão da TV em Tempo na Banda da Bica. E ainda o trabalho das costureiras nessa época de folia. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta segunda-feira, que começa agora. Olá, muito boa noite para você. O vice-presidente Hamilton Mourão, que agora dirige o Conselho da Amazônia, visitou hoje à tarde o Centro de Biotecnologia da Amazônia e anunciou o fortalecimento dessa unidade que é ligada à SUFRAMA. Ao vivo, o repórter Alex Costa é quem tem as informações. Muito boa noite para você, Alex. Oi, Mariana. Boa noite para você. Boa noite a todos ligados aqui no Jornal em Tempo. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, chegou a Manaus por volta das 14 horas. Logo em seguida, a comitiva presidencial foi até o Palácio do Governo. O vice-presidente esteve reunido com o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, e debateram sobre vários assuntos. Entre eles, segurança pública, um dos assuntos que mais preocupam o governo este ano. Desde o início do ano, temos visto uma disparada do número de homicídios e esse foi um dos assuntos tratados em uma reunião a portas fechadas. Em seguida, o vice-presidente veio até aqui, ao Centro de Biotecnologia da Amazônia, onde discursou, conversou com a imprensa, também visitou laboratórios e fez o reconhecimento deste centro, que foi criado em 1997, mas nunca foi utilizado para o fim do qual foi criado, que seria realmente desenvolver negócios e gerar riquezas para o país. Até o momento, o Centro de Biotecnologia da Amazônia estava sendo utilizado apenas como centro de pesquisas comum, como qualquer outro centro de pesquisas aqui dessa região, que promove pesquisas de forma básica. A intenção do governo federal é transformar esse espaço em um centro de bioeconomia, gerando riquezas para o país. Durante a coletiva imprensa, o vice-presidente falou sobre as definições do Conselho da Amazônia e como eles serão aplicados. Também falou da participação dos governadores dos estados da Amazônia Legal. Semana passada, Hamilton Mourão esteve reunido com o Conselho e a bancada do Acre e deve também se reunir com a bancada do Amazonas nesta semana. A intenção do governo federal é fortalecer a economia dessa região e trazer o estado do Amazonas e também toda a região da Amazônia Legal para o centro do mundo como uma central de exploração de riquezas. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, Alex Costa, que continua aí acompanhando o vice-presidente Mourão. Aqui em Manaus. E o governador Wilson Lima nomeou hoje cedo a primeira mulher para o comando da Delegacia Geral da Polícia Civil do Amazonas. Bárbara Mitoso é quem traz os detalhes para a gente. O anúncio foi feito durante a inauguração da sede do Departamento de Repreensão ao Crime Organizado nesta segunda-feira. Essa mudança, antes era o doutor Lázaro Ramos e agora quem comanda a Delegacia Geral é a doutora Emília Ferraz, sendo a primeira mulher a comandar a DG aqui no estado do Amazonas. Para ela, inclusive, é um desafio, foi o que ela disse para a nossa equipe. O meu histórico na polícia já mostra a minha personalidade e essa vontade realmente de aceitar as missões e de me desafiar. Foi a primeira mulher em várias situações dentro da minha instituição e agora eu tive essa honra imensurável de assumir a diretoria geral da minha querida Polícia Civil. A doutora Emília já tinha comandado, inclusive, o departamento da RCO em 2008 até 2012. Uma experiência que foi levada em consideração pelo governador Wilson Lima, inclusive pelo que nós vivemos hoje aqui no estado com essas brigas de facções, toda essa violência. Já uma vivência na polícia, um bom relacionamento com todos os delegados e entende muito bem essa dinâmica das organizações criminosas, do tráfico de drogas e nesse combate que tem sido o nosso foco. A delegada deve tomar posse ainda essa semana e já dá início aí às novas estratégias, algumas mudanças, inclusive, devem acontecer. E nós, aqui da TV em Tempo, vamos acompanhar todo esse processo e trazer todas as informações para você. Volto com vocês. Obrigada aí a toda a equipe da Bárbara Mitoso. A gente confere agora o nosso giro de polícia desta segunda-feira. Roda aí. A delegacia especializada em roubos e furtos de veículos descobriu um cemitério de carros roubados localizado na BR-174. O local era gerenciado pelo empresário José Sampaio de Souza Júnior, o Juninho e mais outras oito pessoas. O esquema funcionava com três núcleos, um administrativo comandado por Juninho, um operacional encarregado do roubo dos carros e o desmanche e o da financeira, que revendia as peças dos veículos desmanchados. A delegacia de homicídios e sequestros já identificou o homem suspeito de matar Eline Monique de Oliveira, de 18 anos. Ela foi encontrada sem vida às sete horas deste domingo, quatro horas após entrar em um hotel localizado na rua Lima Bacuri, centro de Manaus. Nazareno Silva, o sapinho, estava com a vítima hospedado no local há três dias. Por meio das câmeras de segurança do hotel, a polícia investiga os detalhes do crime. E imagens de câmeras de segurança captaram o momento em que homens invadiram uma empresa de reciclagem e levaram dinheiro, chaves do galpão e da caminhonete de serviço. Os funcionários perderam os telefones celulares. A polícia vai usar essas imagens para identificar os criminosos. E olha só essa história. Uma mulher identificada como Erivan Miller foi flagrada tentando entrar no centro de detenção provisória masculino, lá no quilômetro 8 da BR-174, com partes do processo criminal do companheiro dela, escrito a caneta, nas costas, nas pernas e também nos braços. A direção do CDPM1 colheu o termo de declaração dela e determinou a suspensão temporária por 30 dias do cadastro de visitante. Que coisa, hein? Você vai ver a seguir o Amazonas pode voltar a extrair borracha nativa do Brasil. Agora são 18h24, não sai daí não, que a gente volta já já. O que é o Amazonas pode voltar a extrair borracha nativa do Brasil.